Oi gente, então eu vim mostrar pra vocês aqui que vai ser o meu cantinho de gravação, tá gente? Eu limpei, tirei todas as coisas que tinha aqui. Aqui é o quarto que eu gravava antigo. Então a gente vai decorar, aqui era a janela, né? Vai continuar aí. Aí ali vai ser feita uma, bem nesse canto aqui, ó, vai ser feita uma penteadeira de gesso, tá? Quando a gente for fazendo, eu vou gravar e vou mostrar mais pra vocês, tá? Assim é o antes, ó, vazio. O guarda-roupa praticamente era aqui. A gente empurrou ele pra cá. Esse que era o meu fundo de vídeo, tá? Era essa parte aqui. A gente arrastou ele porque a gente vai fazer o teto também. A gente vai fazer uma santa aqui de gesso, tá? Quando ficar pronto, gente, eu venho mostrar mais pra vocês. Quando estiver fazendo também a decoração em si, eu venho mostrar pra vocês, tá? Aqui tá vazio, ó, sem nada. E quando ficar bem arrumadinho e começar a fazer, eu venho trazer mais pra vocês, tá bom, gente? Por enquanto é isso. Oi, gente, boa tarde. Então, o meu cantinho aqui vai estar de reforma, tá? Então, por isso que não vai ter muito vídeo pra vocês agora, porque eu tô sem momento... No momento eu tô sem lugar pra gravar, ó. Mas eu vou fazer umas iluminárias aqui em cima, tá? Mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui é um... Tá coberto um negócio que eu guardo as minhas coisas, ó. Aqui tá coberto pra não cair sujeira, tá? Que eu vou pôr no outro lugar. E aqui, ó, nesse lugar aqui, eu vou fazer uma penteadeira aqui pra mim de gesso, ó. Bem nesse local aqui. Vai ficar bem grande, tá? Quando eu tiver mais coisas, eu venho trazendo pra vocês a continuação do diário de reforma, tá? Aqui vai ser uma sanca aqui no teto, né? E... Aqui tinha um guarda-roupa, né, de fundo. Já foi desmontado aqui, que eu ia fazer um closet. Aqui ia ficar bem legal. Tá bom? Então, eu só vim mostrar pra vocês, pra falar pra vocês porque o meu canal tá paradinho aí que eu não tô conseguindo gravar, tá, gente? É porque eu tô sem cenário mesmo, tá bom, meus amores? Só pra avisar vocês. Mas quando eu tiver o cenário, eu venho fazer um tour aqui pra vocês, mostrando tudo como ficou, tá bom? E é isso, galerinha. Por enquanto, é isso.